Já pensou na possibilidade de Poços de Caldas voltar a ser a Las Vegas do Brasil, como já foi no passado? Um cenário de jogos, disputas, dinheiro e glamour? Pois bem, esta realidade parece não estar tão distante. Foi aprovada na sessão da Câmara, do dia 20 de outubro, a realização de uma audiência pública com o objetivo de debater a legalização dos jogos e a reabertura dos cassinos. Possibilidade esta, levantada pelo governo federal com a intenção de aumentar a arrecadação em cidades do país com dificuldades financeiras. Nós temos hoje no Brasil a presidência da República consultando sobre o sentimento nacional em relação aos cassinos. Eu calculo que o sentimento nacional deva ser favorável porque apenas dois países de todo o continente americano não tem jogo, Brasil e México. E também a Câmara Federal já criou uma comissão especial nomeada nesta semana que passou exatamente para estabelecer o debate dentro do parlamento e também para fora do parlamento. O parlamentar ainda aproveita para apresentar um cálculo superficial de um PIB que pode gerar no valor de 700 milhões de reais. Colocaria Poços de Caldas numa movimentação de cerca de 700 milhões de reais de impacto sobre o PIB e alguma coisa em torno de 100 milhões, 120 milhões de impostos. Atualmente, o espaço do Palace Cassino é utilizado para a realização de eventos em geral, como casamentos e congressos. Para este administrador do local, o possível retorno dos jogos poderá trazer melhorias, porém, requer muito investimento na infraestrutura da cidade. É uma via de mão dupla. Do mesmo jeito que vai vir os jogos, a cidade e o turismo terá que investir muito para poder receber esse turista que está procurando o jogo. Em Poços de Caldas, os jogos funcionaram entre os anos de 1930 até 1946. Os mais procurados eram roletas e bacará. Havia também muitos desfiles de artistas e a presença de toda a elite nacional, gerando o desenvolvimento da economia local. Por esses corredores, por esses salões, desfilavam os grandes nomes da elite brasileira, da política, da economia, da classe artística e pessoas ricamente vestidas. Então, Poços de Caldas passa a ser, durante esse período todo, principalmente de 1930 a 1946, a Las Vegas brasileira. A cidade era frequentada por isso e fazia com que um turismo de poder aquisitivo muito maior movimentasse a economia da cidade. A cidade era frequentada por isso e fazia com que um turismo de poder aquisitivo muito maior.